Eu fiz de tudo pra postergar, mas chegou a hora do funeral, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não sabe da história, então sai daqui antes que você tome spoiler, tá? Agora, se você assistiu o Patflix ou zerou, você sabe do que eu tô falando. Assistiu alguém zerar? Todo mundo, depois que zera, faz essa missão. Eu segurei, não queria. Agora eu vou falar, tá? Você já te protegiu de spoiler. Bora pro funeral do Brock. Em Svartalfheim, Terra dos Anões. Ai, caralho. Não sei se eu tô preparado pra isso. Sério não que é pesado. Eu já chorei, eu já chorei porque tinha que chorar nesse jogo, né? Ai, ai. Eu acho que aqui é o lugar mais perto. Não, aqui é o lugar mais perto. Yo, a armadura de Nidavellir até o momento é a mais bonita do jogo. É a mais bonita, né? Parado. Vamos lá. Tão nem conversando. Versões alternativas e profanas das minhas músicas. Era mojento. Mas, agora eu queria conseguir lembrar de algumas delas. A papelada que esse cara me anjou. Eu tive que fazer um baú só pras violações dele. Um bem grande. Eu ensinei pra ele 20 maneiras de forjar um cinzel a frio. Uma vez ele me ensinou o método mais fácil de puxar os fios. E depois daquele dia, ficou me chamando de aprendiz dele. Ele era um baita babaca. Nossa, vai dar muita saudade. Aê, vocês vieram. A gente já ia dar adeus pra ele. Ué. Caralho. Conheci muita gente durante minha vida. Você é um dos poucos que viraram amigos. Eu sempre achei que você era um dos seres mais burros que eu já conheci. Só não sabia que era o mais corajoso também. Esse mundo fica mais sombrio sem você aqui. Vamos levar ele pras areias Sverde. É na zona úmida, perto da balsa. A gente espera vocês lá. Tá. É... Areias Sverde, ela falou. Mas eu não faço ideia. Ah, eu sei onde é. Não, tem portal pra ir pra lá. Mais fácil. Aperte o barquinho lá, né? O Kratos, a gente vê o processo de evolução do Kratos, né? O que o personagem virou nesse jogo, né? Porque, de fato, é um dos poucos... Ele se envolveu muito com a cultura nórdica, né? Muito mais do que com a dele, né? Com a grega, assim. É muito louco isso. Eu acho muito legal. Eu gostei muito. Eu vou usar o... Truquezinho aqui. Ele tem que atravessar de navio mesmo. Pra lá fica o Berserker da região. Nossa, o Berserker. Ai, ai. Mas a gente vai vencer ele em breve. Confia. Opa! Olha quem tá ali. Estou fazendo os corvos também. Porque quando fizer todos a gente ganha uma armadura, né? Tem um corvinho gritando, mas eu não sei se é. Porque não é esse, bro. Normalmente é um grito mais agudo do corvo Dodinho, né? Droga. O que foi? Eu devia... Ter me trocado. Feito um traje de funeral. Não estamos vestidos para a ocasião. Tá tudo certo. Os anões não exigem traje formal nos funerais. Muito menos o troque. Faz sentido. Agora tô pensando em como eu ficaria com uma joia em volta do toco do meu pescoço. Um pouco de ouro na barba, talvez. Ficaria muito bonito. Obrigada por tentar. Bicho, olha eles ali. Ah, qual é? Ele vai aparecer. É o irmão dele. Tomara que sim. A perda pode mudar um homem. Você veio. Podemos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu te amo, eu te amo. Obrigado. 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 O Broker. Um buraco. O Broker. Fica maior quanto mais você tira. Nossa, eles dão esse como final mesmo. Que loucura. Que loucura, mano. Cara, que da hora. Funeral de um amigo. Bonito, né, mano? Foi bonito. A música. Eu não sei se tem alguma coisa além da luz. Um pós-vida atrás de outro pós-vida. Eu não sei. Mas se tiver, eu acho que ele deve tá perturbando todo mundo lá. Eu escrevi essa canção pra ele. Qual é o nome? Uma coisa profana. É assim que ele ia gostar. É, mano. Tem mais coisa pra fazer aqui. Puta, engraçado, né? Eu realmente não esperava que fosse rolar isso aí. Mano, tem bastante coisa pra fazer aqui. Tem artefato, conhecimento, corvo, baú. Baú lendário, tesouro, lápide e resquício de... Tem três resquícios de Asgard aqui. Eu creio que o próximo e o último final alternativo... Ah não, tem pelo menos... É, deve ter mais dois ainda. Eu tenho que derrotar a Rainha Valkyria. Quem não viu a live de Muspelheim foi bem legal. Eu fiz todo o desafio de Muspelheim. Mas a gente não conseguiu vencer ela ainda muito cedo. Eu creio que eu precisava bater mais ou menos o nível 9 pra conseguir aguentar. E faltam os últimos resquícios de Asgard também, né? Que eu tenho que viajar tudo. Então, eu acho que esse foi o final secreto 2, né? O final extra 2. Eu vou tentar dar uma corrida hoje pra já tentar fazer esses outros dois finais. E a gente já solta amanhã. E aí, de fato, a gente bota um ponto final no Patflix de God of War nesse final de semana. Tá? Pra gente começar alguma outra coisa semana que vem aí. Vai ter aquele jogo do Velho Oeste lá e tudo mais. Enfim, espero que tenham gostado. Foi bonito, foi bonito. Eu não chorei, não me pegou tanto, né? Acho que tem... É aquilo, né? O que emociona a gente normalmente é o que pega mais nós, né? Acho que como já passou aquilo tudo, eu já tô mais estável com o jogo. Mas foi muito bonito, foi muito foda. Foi uma cena toda muito legal, né? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Se você não viu o Patflix ainda, você tá muito errado de ter visto esse vídeo aqui. Mas se quer coisa, clica aí no link da descrição e vai lá ver o Patflix, tá bom? É nóis!